Violação de comando É você, Ju Jesus Cristo Isso aí machucou um pouco Não tá certo pra costas de ninguém Pra ficar desse jeito aqui não É um robô E tá falando Com um sotaque, né Sotaque aí que eles colocaram é sotaque australiano Ah, não tem muito o que fazer aí, docinho Eu não escolhi falar desse jeito Nem pela metade E agora, Alice Querida Será que eu me lembro Certo de você me caracterizar Minha voz como rouca Olha, isso aí é bem cruel, hein Você realmente acha que eu pedi pra Ficasse do jeito Pessoal, essa Eles acharam que iriam dar a nós Como é que vocês chamam mesmo, né Personalidade Então, um maluco aí Pensou que eles iriam me dar essa daqui Não, essa aí não tá certo Não tá certo, tô te falando O sotaque dele no japonês Acho que é tipo Sotaque de interiorzão Mas nunca que eu vou Vou saber dessas coisas, né Mas enfim Então Que diabos é você? Cobre Se você Se você Se você é um Um fabricante de barris Eu sou um astronauta Não entendi nada Mas tudo bem É isso aí, meu filho Você tá certinho Bom, vamos em frente Have a butcher Nossa, mano Sotaque australiano Eu não vou saber Nada disso Porventura, né Posso até Procurar Quando for colocar os editados Lá Mas Agora Deixa quieto O que 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 eu pareço pra você É um robô É isso que você tá falando Tá quase lá Quase lá Mas eles nos chamam aqui de Golens Golens? Ah, eu ouvi falar de Golens Eles são meio que monstros Eu acho Do folclore judeu Eles são feitos de Barro E parecem com homens Eles Supostamente fazem O que quer que os seus mestres Ou criadores Ou qualquer coisa que os comande Que queiram que eles façam Enfim Arara, você não é uma espertinha ainda Você está, é claro Correto Esse método de Golens aí É uma criação de argila Que se move Sob seu próprio poder Se move sozinho, né A nossa situação aqui É um pouquinho diferente Os malakos lá Originalmente É uma criação de Soletron Golem, né G-O-L-E-M Mas Eu aqui Meus companheiros aqui São tudo G-A-U-L-E-M Golem, né Tipo É mais ou menos Minha pronúncia Mas deixei Isso aí é o acrônimo Para General Purpose Autonomous Labor Electronic Machine Tipo Máquina de Trabalho Eletrônico Autônomo Não Máquina De trabalho Autônomo Para propósitos gerais Eletrônico Enfim Vocês entenderam É uma máquina Que serve para Qualquer coisa Automática Para falar a verdade É meio que um lixo Quando você escreve Tudo assim Desse jeito Mas Eu imagino Que eles queriam Que isso aí Tivesse algum tipo de Golem aí No meio Com a gente Sendo robô E tal Então Será que eu deveria Simplesmente chamar De Golem Não parece ser Bem Kosher Kosher Eu odeio Mas é Acho que Tem a ver Com 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 Coisa de judeu Isso aí Eu não sei Não tem tradução Acho que é kosher Mesmo Não parece ser Muito kosher Isso aí Afinal de contas Todos aqui Eu e meus Colegas aqui São todo mundo Golem Eu não poderia Muito bem Chamar todos vocês Aê Essa cambada De Humano Não é mesmo Como é que a gente Deveria te chamar Então Bom Todos nós temos Um ID de produto Identificador de produto Mas eles são únicos Eu imagino Que isso é Muito bom Como nome Né Então O seu ID É O K Calma GTM CM G OLM Uou Isso é Cumprir demais Nós não podemos nos lembrar Isso aí Quer Vocês estão Tirando uma conha cara Eu nunca Tive um problema Com isso aí Muito bem Então Vamos apenas usar A última parte Ok Gol zero Ela falou Gol zero Então é G Zero OLM Gol 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 Vamos lá Carlos É simplesmente Gol Olha só Que surpreendente Macacos me mordam Eu nunca imaginei Eu nunca percebi Isso aí antes Nossa Que coincidência Esquisita Não é mesmo Edicenses 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 Muito bem Gol Você disse Alice Querida Um momentinho Atrás Não é mesmo Que cavaleiro O cavaleiro Não pode dizer Alguma coisa Gentil Para uma Jovemzinha Não Eu não ligo Se você a chamou De querida O que eu estou dizendo É você a chamou De Alice Como é que você sabia Aqui o nome dela Ah Ela não é a única De vocês aí Cujo nome eu conheço Eu sei que você É o Sigma E você também Luna Eu estou familiar Com todos Os nove de vocês Como? Vocês não sabem? Eles tem câmeras Por todo lugar aqui Então né De novo As lentes aqui Não são muito maiores Do que um parafuso E estão todas escondidas Então suponho Que eu realmente Não posso culpá-los Por passarem batidos Por elas Vocês sabem Agora como eu estava falando Essas câmeras aí Tem essas câmeras Entenderam? E todos os dados Que elas gravam São enviados Para o mainframe Para o computador central Sei lá Em tempo real Então eu apenas Dei uma Uma ligadinha lá No centro ali No núcleo Peguei os vídeos lá E agora eu sei Tudo o que vocês fizeram Então Isso quer dizer que Você é o Zero Júnior? Caracos Vocês estão falando sério Vocês só podem estar Maluquinhos Vocês acharem Que eu sou O Jovem Mestre Zero O Jovem Mestre É um IA É um IA De maneira propriamente dita Que supervisiona Todas as coisas eletrônicas Aqui deste lugar Eu 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 Humildezinho aqui E aqueles com a infelicidade E o infortúnio De serem como eu Somos mais como Terminais de computadores Que são meramente Estamos pegando emprestado Um pouco dessa Parte central aí Então os Goblins Vocês aí não têm os cérebros Nos seus braços e pernas Não é mesmo? Mas é claro que não E é isso aí Senhorita Seria muito nojento Se os seus cotovelos E aquela coisa ali Aquela bolota lá No seu calcanhar Tudo isso aí Tivesse cheio de cérebro A gente é que nem Os seus braços e pernas Esse City of Conscious Eu não sei o que ele quer Mas o O centro O local da consciência Dos Golems Por assim dizer Não é da cabeça Para falar a verdade De fato Não está em nenhum Lugar aqui do corpo O que faz Alguém pensar Então Onde diabos Está isso aí No mainframe No computador central Exatamente Então essa parte De mim que pensa Está lá No computador central Tudo aqui Que esse corpo Vê e escuta Que estão vocês aqui Tudo isso aqui É enviado para lá Então o computador central Faz algum tipo de Das maluquices De computador Isses ali E então Bola umas decisões E aquelas decisões Então geram comandos Esses comandos São enviados Através de redes Sem fio E blub 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 De repente Meu corpo As recebe Finalmente Todos aqueles comandos Causam ações Que movem Em cada As partes Do meu corpo É Especialmente Que isso aqui É como se fosse Um terminal De computador Entenderam O corpo aqui É apenas um auto-spot Tipo uma coisa Que faz os Os resultados De alguma forma Se nós estávamos falando Sobre aqueles Computadores pessoais Aqui Piers Computers PC Você poderia dizer Que um Golem É tipo De um monitor Então isso não faria Você parte Do Zero Júnior Eu suponho Que você poderia dizer Conosco Com a gente Compartilhando Mainframe Mas eu não sei Toda essa porcariada De jogo Que ele está fazendo Aquela parte Do mainframe Está trancada Está isolada Da gente Eu sou um núcleo Independente Zero E eu Somos duas pessoas Diferentes Você se lembra Do que O que significa Golem Eu sou autônomo Mas Se este for o caso Suas mãos Essa analogia De pés e mãos Não faz muito sentido Meus braços E pernas Não são autônomos Eles não se mexem Sozinhos Você tem certeza Governador Eu Servei você Cruzar seus braços Agora Agora Você está Franzindo sua testa Ficando toda enrugada Você fez essas coisas De propósito Quando você cruzou Seus braços Você está pensando Muito bem Então vamos cruzá-los Ok Então Curve-se Para baixo Boca Suas sobrancelhas Eu gostaria Que vocês Se apertassem Um pouco É isso aí Muito bem Sobrancelhas Foi Era isso Que você estava Pensando Não É Achava que não Mesmo Eu imaginei Que você fez isso Tudo de maneira Subconsciente Não tem uma Seus olhos Seus olhos Apenas vão direto Para o Para o Par Da garota É Quando os olhos Vão direto Para a Região Da Enfim E a Lista Vai Em Com Mas Essas coisas São Seu subconsciente Funcionante É verdade Quando parte do seu corpo Faz alguma coisa É porque o seu cérebro Disse para fazer Mas isso não quer dizer Que a sua mente Consciente Esteja envolvida O fato é que Não pode ser Se o seu cérebro Tiver de lidar Com todas Essas coisinhas De viver Então Você ficaria Maluco Esse balme Não sei o que é Mas a gente Presuma que é Maluco Não sei E é assim que Golems E o Jovem Mestre Se lidam Vocês Meio que já entenderam Aí companheiros Então está dizendo Que o Zero Junior É a parte central Do mainframe E que os goblins São como Suas mãos e pés Exatamente Eu te entendi Caralho Acho que eu não devia Estar falando Sobre tantas coisas Aí tensas Meus ombros Estão todos Pesados Todo duro Aqui Todo Com ombro Cintura de fé Sei lá Você e o robô Como é que Os seus ombros Podem estar Estar duros Você disse que As suas costas Estavam doindo Antes Você está Sozando com a gente É eu estava E eu não estou Não É eu disse E eu não estou zoando Minhas costas Estão uma bagunça Agora O último Na última verificação De manutenção Eles apenas me deixaram Aqui Eu estive aqui Nessa cama Aqui por anos O verificante Para todos Os minhas juntas Aqui está Todo Todo Gumbed Tipo Tudo Sei lá Grudente Sei lá Cada vez Que me mexo Aqui Machuca Mas Por que você acordou Aqui Depois de todo esse tempo O que você acha Amorzinho Por que vocês Me ligaram A isso Simplesmente Especialmente Aquela garota Ali E a Enfim Ah é Aquele botão Ali em cima Do cofre É isso aí Governador Você pode vir com a gente Então Os outros precisam ver isso Não Não posso Ih É uma pena Eu posso apenas ir Tão longe Até onde se Cabe aqui Me permite Eu tenho baterias internas Mas elas estão Todas Detonadas Para Falando nisso Foi isso o porquê De que eu estava aqui Para a manutenção Em primeiro lugar E o mesmo vale Para esses outros caras Mas é claro Eles não estão conectados Num cabo de força Como eu estou Então eles não vão Para lugar algum Qualquer tempo Tão cedo Entendi Então Você Não vai responder Minha pergunta É Que pergunta Eu perguntei Eu vou Como é que Seus ombros Podem ficar Enrijecidos Se você é um robô Ah certo Você perguntou Eu não sei Por que você tem Um Você está com Você está com Um Você está com Enfim Você está com Um rabo aí Todo Enriçado Por causa desse negócio No entanto Em particular Mas bem Eu Quer dizer Não é realmente importante Mas Só estou curioso Eu suponho Curioso Ah essa é uma boa palavra Mesmo Uma palavra bem poderosa O tipo de palavra Que irá Tipo Atiçar o coração De qualquer robô Muito bem Vamos arrumar as coisas aí Beleza Apenas O que? Não é Não faço ideia Deve ser outro Ditado em Austrália Mas enfim Me ajudem aqui Então Como é que o robô Pode ficar com Torcicolo Sei lá Vamos dizer assim Não é torcicolo Mas enfim E o que é que Dor Significa para um robô Ele está encurtando Aquele que estava falando De governador Mas enfim Diga-me aí Rapaz Você já ouviu Falar da sala Chinesa E sem esperar Para uma resposta O Goun Já lançou a explicação Em algum lugar Uma garota Jovem e bela Está presa Numa pequena sala A porta Para a sala Tem um slot Tem um buraco Ali com Que uma Quantidade De pessoas Chinesas Do lado De fora Da sala Podem usar Para passar Pedaços De papéis Para a garota Nesses pedaços De papéis Estão perguntas Escritas Naturalmente Em chinês Infelizmente A jovem Não tem ideia Do que as perguntas Dizem Mas então Como é que ela poderia Ela nunca aprendeu Chinês Além de um filme Ou dois de ação Em Hong Kong Que ela assistiu No colegial Na faculdade Ela nunca nem mesmo Ouviu falar isso Não ouviu Não ouviu Chinês Nunca leu Nunca ouviu Mas enfim Então Para esta Infeliz Jovenzinha Cada nota Parece Cada recado Parece mais Tipo Um monte De símbolos Esquisitos Antes De ela ter sido Trancada Foi dada A ela Uma ordem Especificamente Disseram A ela Que para escrever Uma resposta Apropriada Para cada Pergunta Que ela recebesse Então Deu ver Essa resposta Pelo Slot Pelo Esse buraco Assim que As perguntas Em chinês Começaram a aparecer No entanto Ela se encontrou Totalmente perdida Ah minha nossa Ela disse Para ela mesma Por que eu não consigo ler Ora Não por que não Ora Eu não consigo ler Isso aqui De jeito algum O que é que eu vou fazer E foi naquele momento Que ela viu Uma estante de livros A estante de livros Está cheia De livros grossos E ao examiná-los Ela descobre Que eles são Algum tipo de Phrasebooks Livros de frases Em chinês Não sei Mas eles não têm Explicação nenhuma Do que cada coisa Significa Mas Mostra Respostas Em chinês Para perguntas Em chinês Será que eu deveria Usar Isso aqui As perguntas Continuam vindo Mais e mais E mais E mais Perguntas Ela se encontra Então Ela encontra Então Um conjunto De caracteres Correspondentes Aquele conjunto De caracteres No papel E cuidadosamente Escreve A resposta indicada Como é que está Indo aí Está terrível Por favor Me tirem daqui Você está Com fome Sim Eu estou Eu não comi Nada Desde o café Da manhã E aqui Eles dão A ela Um Um Porco Cozido Duas vezes Não sei Você está Cheia Sim Apesar Que eu não Acho que O meu estômago Gostou muito Bem disso Você tem Um namorado Sim Estou Estou Namorando Um dançarino De reggae Ah Essas aqui São as perguntas Entendi Então Tá Mas ela não Sabia Ela não Ela só Estava respondendo Copiando o livro Não acho Mas enfim Quando foi Seu primeiro beijo Quando eu tinha 14 anos Ele estava Uma série Além de Na minha frente Na escola Qual a cor Da roupa Debaixo Que você está usando Preta Qual a primeira coisa Que você vai fazer Quando você sair da sala Acabar Com quem quer Que esteja me mandando Essas perguntas Com a panela Que você cozinhou Aquele porco Duas vezes Todas essas perguntas Estavam escritas Em chinês E as respostas Também estavam Escritas em chinês Tudo que a jovenzinha Fez Foi Tipo Certinho Não é precisamente Copiar os símbolos Dos livros Que Combinavam Com as perguntas Lá nos pedaços De papéis Sem ter ideia Nenhuma Do que aquilo Lá significava Incidentalmente Ela não tem Um namorado Dançarina De fato Ela nem mesmo Beijou um garoto Além disso Ela está vestindo Roupa de baixo Branca De qualquer forma Tem alguma razão Em particular Que essa garota Seja Bonita Ou Por que Nós precisamos Saber Qual a cor Da roupa Debaixo Que ela está Vestindo Não posso dizer Que tenha Não Só me agrada Eu acho Mas quanto mais bonitinha A garota Mais divertida A história Não é mesmo? Exatamente O que? Muito bem Bem O que eu queria dizer Era isso aqui Todos aqueles Pessoal chineses Lá Do lado De fora Da sala Não sabiam Nada Sobre os livros Que ela tinha Então Isso aí Apenas segue Que eles Apenas pensariam Que quem quer que Você vivesse lá Dentro Falava chinês Assim que nem eles Entenderam? Afinal de contas Contanto que eles Estivessem tendo Uma Uma conversinha Pelo que eles Percebiam O que eles Estavam fazendo Era conversar Com um Dos seus Companheiros De país Countryman Então É Interessante Ok Interessante Mas O que isso tem a ver Com os seus Ombros Ou com Robôs Sentindo Robôs 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 Sentindo dor Ah caranga Você aí É Burro Eu sinto dor Quando meu corpo Está tendo Algum ponto De incômodo Bom Pera aí Camara Se dentro Está certo Se nós Continuamos Desse jeito Nós estaremos Todos Irritados É Mais Coisas Que eu acho Que é tudo Desestralhando Mas Se as coisas Não ficarem No formato De pera Então Estaremos Com Pão Marrom Não sei Que que é isso Então O computador Central Diz Para ele Mesmo Que as Coisas Estão Um Pouco Complicadas E No interesse De Estrincar O meu Corpo Desse predicamento In Não agradável O mainframe Envia um sinal Para mim Sem fio De maneira Wires E meu software Interpreta esse sinal Como dor E eu paro de fazer Aquela coisa que eu estava fazendo É a mesma coisa É que nem Essa sala chinesa Então Você está dizendo Que os robôs Sentem dor De maneira Diferente Dos humanos É isso Por que Usa isso O cérebro Você escutou Uma palavra Que eu disse Um humano Sente dor Quando vocês Sentem Quando vocês Fazem uma coisa Que não deveriam Tipo Sentar Em uma Taxinha Certo É a mesma Coisa Para a gente Robô Se vocês Se sentem Tipo Espertalhões Com relação a isso Realmente não tem Muita diferença Entre um robô E um humano Esqueçam Todo esse negócio De mainframe E essa porcaria De sinal E a gente Aqui Os golems Os diferentes Daquela garota Lá da sala Então Pensa aí Nisso aí Amor Como é que Você sabe Que os humanos Não são a mesma coisa Apenas Sem toda essa Parte De eletrônica E se Quando alguém Te pergunta Alguma coisa Tudo que você Está fazendo É Puxar uma resposta Correta De algum tipo De livro De frases Aí no seu cérebro Não tem jeito De provar Isso É claro Mas Pelo que eu posso Perceber Não tem razão Para que isso Não seja verdade Também Quer dizer É toda a mesma Coisa Se vocês De fato São criaturas Pensantes Ou então Se vocês São algum tipo De máquina De processamento De linguagem Tudo que importa Que a pessoa Próxima de você Faça o que um humano Deveria fazer Parecer com uma pessoa Agir com uma pessoa E falar com uma pessoa Então provavelmente É uma pessoa Vocês querem viver Uma vida normal E é tudo isso É tudo isso que vocês Precisam saber É isso aí Ei Posso te perguntar Mais uma coisa? Anda bem Governador Por que você nos impediu? Ah é mesmo Camarada Você está certo Eu fiquei tão animadinho Que até quase me esqueci Eu não vi ninguém Por Yonks Yonks Eu não sei Eu vou me abster De Eu acho Que é Eu tenho quase certeza Que é um Não é necessariamente Gíria Australiana Mas enfim É uma Deve ser uma unidade Mas enfim Eu fiquei um pouco Animado Só isso Apenas fala logo Certo Certo Bem Tinha uma coisa Que eu queria contar Para vocês A cabada O que que é Calma Tenha paciência Eu sei que eu posso parecer Algum Meio que Estou meio maluco No momento Mas realmente Não deveria ser desse jeito A mesma coisa vale Para o resto Aqui do pessoal O fato é que A razão pela qual Nós parecemos esqueletos É porque Nós Somos meio que esqueletos Tem esse tecido Biológico artificial Que é chamado de ABT Aqui É Sigla aí Artificial Biological tissue ABT Então tecido Biológico artificial TBA Quando um golem É todo novo E brilhoso Eles tem essa roupa Aqui de ABT Por todo o seu Esqueleto de metal Faz a gente parecer Tipo que nem humano Mesmo Até parece ser pele De verdade Com poros Um pouco de pelos E algumas Espinhas E cicatrizes E coisas do gênero Para falar a verdade Eu duvido que vocês Seriam capazes De distinguir A coisa O verdadeiro Do falso Mesmo Se estivesse bem Na sua fuça Eu sou bem No meio De Violação de comando Processos Rogue Tipo Rogue Seriam Vandalos Talvez Mas enfim São que estão saindo Da linha Detectados Product ID Produto ID GTM GO 06 GO 06 É GO 06 Funciona em Japonês GOREM Mas então Enfim É o GO Executando Desativação De emergência A unidade GTM CM G OLM Agora está inativa Nenhum Processo Nenhum outro Processo Rogue Foi detectado Nas plataformas Golem Adicionais Retornando ao modo De Vigilância Será Será que o Zero Acabou de desligá-lo? É Opa Parece que sim Droga Essence Me pergunto o que ele estava tentando nos dizer Só Bem no meio de É Bem no meio do que? Nossa, esqueceram o L ali Mid Bem no meio do que? Essence O Portão Amidex Foi aberto 45 minutos até que o próximo jogo de voltação comece Que diabos? Alguém no outro time deve ter aberto Isso Merda Por que eles iriam fazer isso? Nós precisamos apressar Certo, vambora Então tá, o que será que o nosso amigo Goblin queria dizer, hein? Ok, chegamos então no depósito de novo Nós passamos pela porta magenta e seguimos para o depósito E lá estavam Fai, Dio e Key Ei, que diabos pessoal Por que vocês abrirem o portal aberto antes de que todo mundo voltar? Eu sinto muito Nós apenas nos viramos por um momento E o Dio abriu a porta E o Dio abriu a porta Você tem algum problema com isso? Mas claro que temos Por que? Em nome de todos nós prometemos Prometendo que não iríamos abrir as coisas até que todos aparecessem Só que não são promessas Você é burro ou apenas um cuzão? Provavelmente ambas as coisas Nós somos capazes de voltar aqui a tempo Mas enquanto os outros Temioji, Clark e Clover O velho é a Clark Clark Vai ver Ainda estão lá em algum lugar O que você está planejando fazer se eles não voltassem a tempo? Nada Por que eu teria de fazer alguma coisa? Você não viu a voz? Qualquer um que não volte a tempo Não volte Não volte a tempo Não volte Não volte a tempo para votar Automaticamente está acertado o voto para aliar Parece bem direto pra mim Então e daí se eles não voltarem a tempo? Eles apenas todos irão votar a aliar E os três terão Todos eles ganharão 2 BP Parece um ótimo negócio pra mim Temioji só tem 1 BP Eu imagino que ele ficaria bem feliz Se você tem que conseguir mais 2 E isso colocaria a Clark e a Clover Bem perto de 9 Isso não é mal pra eles também Em outras palavras Eles deveriam estar me agradecendo Vocês não encontraram um recadinho não? O que? O que é isso? Nós encontramos o nosso cofre Leia Mais umas regras né? Tipo não votar não é regra Todo mundo vai ser penalizado e tal Que diabo cara Isso aqui não estava na nossa sala Me ajudem aqui Me ajudem aqui Me ajudem Me deem backup Caramba Faltou a palavra aqui Me Corroborem Sei lá Mas faltou a palavra Tem uma palavra É Tem Tá certo Não havia tal nota Nosso Tal recado Nosso cofre Mas Isso é uma pena Eu jamais teria aberto o portão se eu soubesse disso Sério mesmo? Mas é claro Eu estou preocupado com os outros Se o tempo acabar eles irão Eles serão penalizados Sim Eu sei Qualquer parte do time Talvez alguma coisa aconteceu com ele Ele pareceu estar um pouco Fora de si Antes de nós termos seguido pelas portas cromáticas Isso aqui é ruim Redsenses O Japão já foi que eu estava preocupada Mas enfim E aí Pera um minuto Cadê a Alice? Ela estava aqui há um minuto Só demorou um momentinho para eu encontrá-la Ela estava a diversas jardas Unidade de medida E se ajoelhando Para olhar uma coisa ali no chão O que ela estava olhando? Eu não conseguia perceber o que era Eu não conseguia notar Ele estava prestes a seguir para lá Para ver o que estava acontecendo Mas então Arfando, arfando, arfando Arfando, arfando, arfando Ei, 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 pessoal Quark O Quark estava aqui Uma coisa aconteceu com ele Ele desapareceu Desapareceu? O que você quer dizer? Quer dizer, ele sumiu Nós não conseguimos contar ele em lugar algum Quando foi a última vez que vocês o viram? Nós estávamos voltando para cá Eu, Tenmyoji e eu Seguimos para o lounge Mas o Quark não O Quark Eu falei Quark? Eu não sei O Quark não nos seguiu Nós nos viramos E começamos a chamar por ele Mas Quando ele não respondeu Nós voltamos pelo caminho que nós fomos E vocês não o encontraram? Isso Nós pensamos que talvez ele não tivesse Não tivesse nos visto Entendo no lounge Então verificamos a cabine O quarto da tripulação E a enfermaria Mas Ele não estava lá também Muito bem Nós precisamos separar Se nós não encontrarmos Ele em qualquer uma das Em nenhuma das salas do andar A E seguimos para o andar B Ok Entendido Eu preciso ir contar a Alice Vocês seguem em frente Em frente Em frente Ok Você faça isso Então vamos lá Ok Cabine Da tripulação Ei Quark Quark Ele não está aqui Eu verifiquei ambas as salas Ambos os quartos Ele não está nas outras duas também Não tem ninguém aqui Tem mel de que estão no lounge Dio e Luna Devem estar verificando a enfermaria Certo Ok Então vamos deixar isso com eles E seguir para o andar B Onde diabos Esse moleque se meteu Essa música sempre é boa Nas situações aí Você foi pela porta vermelha Com o Dio e o K Certo É E daí E o que tinha naquela porta Você quer ver É Talvez o Quark foi para lá Certo Siga-me Pantry Ela é a copa A música acabou Isso aqui é A copa Copa? Aquela gaveta ali Está cheia de comida processada Não é tão ruim não Na verdade Você comeu? Tá Tinha também Paeja Nasci-goren No sei Shinnitsou Yuki-jean Acho que é coreano Borsh-tom-kagai Eu não sei o que é um tom-kagai Mas enfim E eu comi O macarrão Do chefe também Isso aí é um monte de comida Não prefiro nada Eu sou uma garota em crescimento Qual a sua idade? 20 Eu acho Pera Apenas 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 Pare Eu nem mesmo sei Por onde começaram Bom No momento que você chegar A 20 Idade de 20 Você já Terminou o crescimento 2 Você acha Você deveria ser velho O suficiente Para saber Qual a sua idade Três Como diabos Onde que você Tem 20 anos Você parece que tem 13 Se você Hã? If you're a day Um dia Não entendi Se você é um dia O que? Não entendi nada Mas enfim Eu não sei que você Seja apenas 2 anos mais jovem Que eu Isso aí é engraçado Você deve ter Você deve Você deve ter Usado muitas Dorgas Para aparecer Desse jeito Aparentar desse jeito Com 22 anos Ah Me dá um Me dá um tempo A isso A punkzinha Não me chame De punkzinha Gaki Em japonês Não me chame De pirralha Pimenta Eu vou ser Seu Cusão Velho Maracujá De gaveta Enfim Adicências Ok Que seja Então Então Esse lugar Aqui Tem Comenda Suficiente Para manter Pessoas Vivas Por alguns Anos Parece Que Essas Coisas Aqui Não Vão Estragar Assim Tão Cedo Beber E Sem Para ter Ser De que Estava Segura Acho Que Você Poderia Dizer Então Você Comeu Toda Comida Sem Pensar Duas Vezes Mas A Água Então Parecia Ser Possivelmente Perigosa Não Eu Tive Cuidado Com Com Dio Comeu Um pouco Primeiro E Parecia Ser Ok Então Eu Ah Eu Quase Me esqueci Do Que Eu Comi Mais Outra Coisa Porco Cozido Das Vezes Como é que a gente Ouviu isso Antes Ah Pelo Amor De Deus Por Que De Tá Falando Sobre Isso Pera Um Porco Cozido Duas Vezes O que É Bem Isso Só Me Lembrou De Uma Coisa Te Lembrou Do Que Bom Isso Daqui Talvez Ser Um Pouco Difícil De Acreditar Mas Ah O Que Vamos Lá Pelo Mesmo Me Diga Que Não Pera Pelo Mesmo Me De Contar Antes Ok Ad Eu expliquei como nós encontramos uma sala chamada de Golem Bay Baía dos Goblins Nossa Do outro lado da porta verde como nós encontramos um robô lá chamado Golem Que tinha uma história bem interessante É Entendi Então esse Cara E o Golem Foi desligado quando ele estava prestes a dizer a vocês uma coisa É Então a última coisa que ele disse foi Viu só Foi Bem no meio de É Bem no meio O meio Poderia ser Reino do Meio Que é um outro nome para a China Bom Isso aqui foi completamente sem sentido Não Sério Eu não acho que seja Ora Por favor Explique-se Bem Talvez ele estava tentando dizer que esse jogo é como se fosse a sala chinesa Em outras palavras Sigma Fai Fai Estive procurando por vocês por toda parte O que está acontecendo O que está pegando Uma coisa ruim Muito ruim mesmo Vamos lá Fala Alice Alice está Alice Apenas venham comigo Ela está Na Cabine Da Tipulação É né Vocês já Já imagino Vocês já viram isso Não Isso aí O que? Não Isso aqui não é de verdade Tudo que eu podia ouvir Eram as palavras do zero ecoando nos meus ouvidos Seu coração para Seu bracelete sai Se você nunca esteve numa turbulência É difícil de explicar Você sente De repente Uma É a falta de peso De uma longa queda Uma falta de peso alienígena Alienígena no sentido que você não conhece É esquisito É externo E por algum momento Você se sente Dolorosamente Ciente Do fato De que você Está a Milhares de pés Milhares de metros Acima da terra Numa Máquina Bem Vagabundo Bem Meketrefe Feita por homens Que podem Falhar Fale 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 Homem Pessoas Seres humanos Falham Exatamente isso Mantida Voando Por princípios científicos Que ninguém De fato Realmente Entende Se você nunca viu Um amigo morto É difícil de explicar Mas é mais ou menos Desse jeito Eu me ajoelhei Diante do corpo da Alice E pressionei A mão Com seu pescoço Sem o pulso Sua pele já Estava pálida A coisa Então diante de mim Parecia ser um ser humano Mas não era mais Humano Funcionei já em inglês Human being Mas não estava mais Being a human Enfim O que é que isso aconteceu Eu fiquei ali Ajoelhado Por longos momentos Apenas olhando Para o nada Minha garganta Queimava E meu peito Estava apertado Mas eu me forcei A Dar três Suspiros Três respirações Calmas Progressivamente Então Me levantei Fechei meu punho Dei uma última respirada E Me virei Quem encontrou primeiro Eu Eu estava procurando pelo Quark No andar bem Não pude encontrá-lo Então eu voltei aqui Bem Você sabe o resto Ei Que que o seu olhar aí Deveria Quer dizer com você É melhor que você não Estivesse pensando Que eu fiz isso Bem A suspeita cai Em quem primeiro descobre Ah foda-se com isso Ela já estava assassinada Quando eu cheguei aqui Já foi assassinada Como você sabe Que ela foi assassinada O que? Ah vamos lá É óbvio Ah tem uma faca Saindo aí do peito dela Isso parece ser um acidente Ou suicídio para você Não é que você sabe Que a arma era uma faca O que? Então você pode ver daqui É o handle Tipo o cabo Vai saber né Poderia ter sido um ice peak A gente já falou disso aí Faz um tempo E eu não lembro Que era mas enfim E é um tipo Um espeto grande Não sei lá Espetão E algum tipo de ferramenta Bem Bem Isso eu acho que é verdade Mas quer dizer Vamos lá Quem é que não apareça aí Presumir que é uma faca E não é justo Suspeitar de alguém Só porque eles dizem Por acaso E foram primeiro A encontrar o corpo Se vocês querem ser desse jeito Então a última pessoa Que viu a Alice Deve ser quem você Deve estar procurando Quem foi a última pessoa A ver Eu preciso ir Contar a Alice Vocês vão na frente Alice Por que? Isso não deveria acontecer Você não prometeu Que nós o pegaríamos junto Juntas né Não faça isso Clover Eu não posso Confiar mais neles Poderiam ter sido Qualquer um deles Eles Te mataram Alice Eu não posso Perdoá-las por isso Eu vou Obter a revingança Eu vou encontrar Que a gente matou E eu irei Irei Clover Cala a boca Não fale comigo Eu sinto muito a Alice A voz dela tremia Como ela falava Antes de qualquer um Poder dizer alguma coisa Ela se virou E saiu correndo da sala Tem medo de sair No encalço dela Então eu Tentei seguir Quando? Não tem sentido Mesmo que você Alcance Ela jamais irá te contar nada Tem certeza de uma situação? Pense Pense direito né Há duas possibilidades Ou a Clover a matou Ou ela Não a matou Se ela não a matou Se essa última parte É verdade Então eu duvido Que ela iria confessar Se a anterior Então Não Se a anterior É verdade Que ela matou Eu duvido Que ela iria confessar E se a outra Esse último Que ela não matou É verdade Então eu presumo Que ela iria Iria apenas Ficar reticente Na verdade De contas Alice e Clover Pareciam se conhecer De fato Elas pareciam ser bem próximas Parece ser seguro Presumir Que a Clover Está atualmente Muito desconfiada De todos nós Eu duvido Que ela iria se abrir Para qualquer um Agora Você parece estar Bem calmo Foi você que fez isso Ah, de novo não Bem, se você realmente Quer suspeitar de mim Por favor Siga em frente Eu estou começando A sentir bem acostumado Com isso Eu iria Pedir para você Considerar meu motivo Para matar a Alice Especificamente né O fato de que Eu não tenho nenhum motivo Bom, sim Mas nenhum de nós tem Nenhum de nós Nunca encontrou a Alice Antes, certo? Então por que Nós iríamos querer Matá-la? Você está correto Mas apenas Se o assassino Se o assassinato Tinha um motivo Além de Bem Assassinato O que isso quer dizer? Você lembra Quando nós encontramos A Aquela idosa Aquela senhora Parecia ser claro Que o assassino dela Era o Zero Senior E que Eles eram um de nós Que eles Aqui o Zero Senior Era um de nós Tem Tem uma razão Para pensar Que a mesma pessoa Há uma razão Para se pensar Que a mesma pessoa Assassinou a Alice Talvez essa pessoa Planeja nos matar Um a um Talvez esse jogo Nonário por inteiro Seja apenas Window Dressing Window Dressing Seria tipo Fachada Vamos dizer assim Acho que é isso Talvez a única razão Pela qual estamos aqui É para que o Zero Senior Possa nos matar Ao saber o prazer No mundo Da sua própria criação Por que alguém Iria fazer uma coisa Tão horrível? Resumidamente Porque eles gostam De matar Zero Senior Parece ser bem Perturbado Peraí um minuto Isso não quer dizer Que eles são Um de nós Poderia ter Uma décima pessoa Escondida aí Em algum lugar Não Bom, por que não Não acredita que o Zero Senior Não iria perceber isso E se ele percebesse Eu realmente não acho Que ele iria deixar Uma coisa como essa Assim, passar batido Mas não é o Zero Senior Apenas uma Inteligência Artificial Sem corpo? Qual que ele poderia fazer? Talvez, mas o Zero Senior Tem por Você acha que eles realmente Iriam deixar Uma décima pessoa Não Não querida Indesejada Apenas sair comendo por aí Participante Décimo Participante, né Sair aí Assassinar as pessoas Bem, e se essa décima pessoa É O Zero Senior Não é possível Pelo menos não contando Que nós presumamos Que a afirmativa Do Zero Junior Seja verdade Vocês se lembram? Ele deixou bem claro Que o verdadeiro Zero Estava Era um de nós É Senses Eu pensei Sobre o que o Key Havia dito Se o assassino Era o Zero Senior Então Quem poderia ser O assassino O Dio Luna Ok Talvez Ou talvez a Clover Tem sempre O D.M.O.D. Fai Quem sabe Não Não poderia ser ela Eu estive com a Fai Esse tempo todo E nós estávamos Quando estávamos procurando Pelo Cork Não havia jeito Que ela poderia Ter escapado Para esfaquear A Alice no peito Espera um minuto Chama-se uma pessoa Que eu havia me esquecido Quark Ele parecia ser Um pouco exagerado Pensar que uma criança Poderia matar alguém Do tamanho da Alice No entanto E sem ver Que havia Cinco suspeitos reais Dio Luna Kay Clover E Temi Odri Para onde é que O Quark foi 10 minutos Até a votação Encerrar Aparentemente O Zero Não sente Que isso aqui Seja digno De se parar O jogo Um jeito Efetivo Mais Blunt Mais Tipo Um jeito Abrupto Mais efetivo De deixar as coisas Bem claro O que você quer dizer Nós deveríamos ir Para o depósito Parece ser claro Que ele não se sente Compunction Não passa Mas ele não se sente Mal aí De nos matar Se nós desobedecermos As regras Dessa forma Recomendo que nós A sigamos Os dois então Saíram da Filed Não sei se Que é isso Fled Filed Saíram da sala E eu me voltei Para encarar a Alice Alice Eu vou descobrir Quem fez com você Eu prometo Eu senti Meu estômago Ficar Voltando Para sua configuração Normal E o fogo No meu peito Derreteu A mão gelada Da minha espinha Nossa Eu me levantei Dei uma última Serada para a Alice E saí Atrás dos outros Deixando os meus Arrependimentos Deitados No chão frio Jogados No chão frio Ei Olha aí Dois dos portões Da B já se fecharam Provavelmente Terminou de eco Ele não era um par Ele não precisa do quark Para ir junto com ele Quanto é que uma pessoa De cada par E seja lá Acho que deverá ser ok Partilhando o destino Basicamente Isso é boa notícia Para você Sigma Afinal de contas Você é um par Mas o seu parceiro Está Bem Eu preferiria Não dizer isso É Eu sei Bom Boa sorte para você Ah Luna O que? Eu não entendo O que você quer dizer Bem Se a Alice estivesse viva Você teria Um Teria dificuldades Em escolher trair Ela só tinha um BP Você teria pego trair Se você tivesse escolhido Trair Você poderia matá-lo Mas é claro Que isso realmente Não é um problema Agora Pare com isso Eu teria escolhido Ali A De qualquer forma Quero dizer Sigma vai ser O meu oponente E eu Confio nele Sério? Isso é interessante Se um de vocês Escolher trair Então nós Teremos um show Dio Ignorio Como você e a Fai Planejam votar Você até mesmo Precisa perguntar Ali A É claro Não é mesmo Fai? Eu não sei quanto é isso É uma pergunta difícil O que? Bem Se nós escolhemos Ali A E quer escolher o oposto Então ele terá nove pontos Ele poderá passar Pela porta de número nove Quando ele quiser Mas é tão simples assim Como escolher trair Se o que decidir Ali A Por alguma razão Então você acabaria Com nove pontos Então nós dois Deveríamos escolher Ali A Parece ser fácil Porém Você está planejando E me trair Não é mesmo Dio? Assim que você passar Pela com a porta Será apenas vocês Dois naquela sala Eu tenho Não tenho dúvida De que você poderia Forçar a Fai Mesmo se você Tivesse esse desejo Ah me dê um pouco De crédito Ninguém tem mais pontos Gentle points Pontos de Cavalheirismo Vamos dizer assim Tem um arquivinho Extra ali Que fala sobre Essas negócios Tipo Não é besteirinha Mas ele tem Uma referência Professor Leita Tipo Gentle points É tipo Quantidade de vezes Que você ajudou A velha Atravessar a rua Sei lá Quantidade de vezes Que você abriu a porta Para a mulher Sei lá Aí tem no meio Quantidade de cartolas Que você tem E quantidade De quebra-cabeça Que você resolveu É tipo É bem Professor Leita O negócio Mas enfim Ninguém mais Tem mais Gentle points Do que eu Vocês acham Que alguém Da minha estatura Iria Iria Apelar Violência Ah Que Audácia De vocês O que? Isso aqui é apenas Um pensamento Mas por que vocês Todos não prometem Escolher e trair? Então vocês não Precisariam se preocupar Com nada Se você soubesse Que a outra pessoa Iria te trair Então você não teria Escolha A não ser fazer o mesmo Isso parece ser Bem negativo Para você Luna Não precisa se pedir Desculpas Nós apreciamos A sua sugestão E iremos levar Isso em consideração Mas infelizmente Eu não acho Que seja uma boa ideia Pessoal Meu objetivo É acabar esse jogo Mas foi Talvez esse não fosse Não era o melhor jeito De colocar as coisas Quando eu digo Que eu quero acabar Com o jogo Eu quero dizer Derrotá-lo Completamente Eu quero tirar Todos nós Daqui Nós não Terminamos o jogo No Nário Não terminaremos Não teremos Terminado o jogo No Nário Até que todos nós Tenhamos saído Daqui Eu acho que Nós não Nós todos Não sairemos Mais daqui No entanto Ah Você quer dizer Alice De qualquer forma Todos nós escolhendo Trair cada vez É dificilmente O ideal Nós jamais Escaparíamos Então O que vocês vão fazer? O que eu preciso escolher Aliar? Este é o único jeito Como é que você Ter a certeza De que eu faria isso? Eu não tenho garantia De que vocês escolherão Vocês escolherão Aliar também Você faria isso Se eu te desse Essa garantia? Bem Sim Eu suponho Você promete? Sim Então vamos fazer isso Dio Tem alguém atrás de você O que? No momento que Dio Virou sua cabeça A Fai Saiu correndo Com uma força Super humana Ela pulou Pelo lado Através da sala Da sala Do local E através do portão Sobe Mas que Sua vadia Porcaria Vai Abra essa maldita porta Ele batia na porta Gritando Mas não Mostrou nem A porta Não mostrou nenhum sinal De que ele abriu de novo Merda Ele deu na porta A última batida Por fim das contas E então Seguiu para a próxima Par inválido detectado Por favor Retente Retente de novo Com um parceiro válido Membros de um par Não podem votar Em salas separadas Ou o que? Por que jobs não? Só que é contra as regras Como é que eu deveria votar? Não vai responder Isso aqui é uma porcaria É uma baboseira Entendi É assim que a Five Consegue garantir A escolha dela Dio não pode votar agora Então a chance de a Five Escolher a Liara Foi lá pra cima Estratosfera Afinal de contas Se você escolher a Liara E ela se trair Então Dio terá nove pontos Exatamente Mas você não acha Que a Five Talvez esteja preocupada Que o Key Irá quebrar a promessa dele? Afinal de contas Se ele puder Ele pode Se ele pode ter Bastante certeza Que a Five Vai escolher a Liara Então Não precisa se preocupar O plano dela É muito esperto Eu definitivamente Iria escolher a Liara Dois minutos Bom Nós dois temos muito tempo Vamos lá Certo Ok Ah Sigma Você Você vai escolher a Liara Certo? Mas é claro Nós dois temos 5 BP agora Mesmo que eu te traísse Eu apenas Conseguiria 3 pontos Isso não é suficiente Para escapar Então eu teria que esperar Até o próximo round De qualquer forma Não faz sentido Ah Entende Não Não é nada Esqueça De qualquer forma Você prometeu Você tem que escolher a Liar Certo Eu irei Então vamos lá Mais uma votaçãozinha 30 segundos Agora o que eu vou fazer? Bom, acho que realmente Não é uma pergunta Isso não tem nada Eu prometi a Luna Afinal de contas Que eu iria escolher a Liar Mas E se ela estivesse mentindo Para mim? Eu teria escolhido a Liar De qualquer forma Quer dizer Sigma vai ser meu oponente E eu confio nele 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vamos lá Então Votaçãozinha Básica A Liar Venceu Então vamos Seguir com A Liar Segundo round Acabou Que o resultado Será disposto Lá no Depósito Daqui a pouco No armazém Então vamos Vamos ver Resultado Segundo round Então olha lá Quem traiu Foi só o Temyoji Todo mundo Aliou Votaçãozinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma